O Porto de São Sebastião vai realizar a primeira exportação de café brasileiro orgânico em um navio veleiro francês sustentável. Uau! Nossa, quanta notícia boa! Diz aí, João Mota, atualiza pra gente que história é essa, hein? Fala, Rogério e Thalita, boa tarde pra vocês, pra todos com a gente aqui no Link Vanguarda. Peterson Greco e eu estamos aqui no Porto de São Sebastião, por isso estamos aparamentados aí com todas as questões de segurança. Como você disse, são 700 toneladas de café que vão ser transportados, aliás, por esse veleiro aqui. Esse veleiro francês que está fazendo a sua primeira viagem operacional, veio aqui pro Porto de São Sebastião justamente por causa disso. Vou pedir pro Peterson ir pra frente que vocês vão entrar nesse veleiro com a gente hoje. Como eu disse, ele veio pra cá especificamente pra poder fazer essa operação que deve estar prevista pra começar esse carregamento de café das 700 toneladas hoje à tarde, se o tempo ajudar, é uma operação relativamente rápida porque 700 toneladas não é considerada uma carga, assim, extremamente grande em se tratando de carregamento de navios. O diferencial desse processo todo é a sustentabilidade, né? O navio todo, ele é movido pela força do vento, é uma tripulação francesa e é um navio veleiro cargueiro que vai cruzar o Oceano Atlântico. Ou seja, as dimensões aqui desse navio são bem grandes, como vocês podem ver nas imagens do PET. Só esse mastro que vocês estão vendo aí tem 65 metros de altura, ao todo são 3 mil metros quadrados de área de vela que nesse momento estão recolhidas porque tá ventando bastante, na verdade a operação ainda vai começar. E aí aqui atrás de mim fica a sala de comando desse veleiro que é de onde todo o processo dessa embarcação é comandada. Parte de navegação, de motores e de vela também. Como eu disse, a gente fala de veleiro, a gente sempre pensa numa estrutura um pouco menos robusta, mas como a gente tá falando de um navio que vai cruzar o Oceano, é daqui dessa sala que o capitão acaba trabalhando e todos os botões, todos os comandos, todo o processo é automatizado e parte daqui. Essa embarcação, como eu disse, é inteiramente francesa. Eles vieram exclusivamente, então, pra esse trabalho de carregamento. São 700 toneladas de um café que foi produzido na região do interior de São Paulo, na cidade de Mococa. A expectativa é que esse processo todo comece de carregamento agora, hoje à tarde, leve mais ou menos dois dias de operação. E aí esse navio, então, parte pra França. A estimativa é que essa viagem dure cerca de 21 dias até chegar no destino final. Essa mercadoria transportada dessa forma é a conclusão de um processo todo voltado e atento a questões sustentáveis. A gente vai sair aqui de novo pra parte externa desse veleiro. Isso porque a própria carga, esse café, foi produzido e plantado já com atenção a questões sustentáveis. E aí, esse transporte, então, desse produto vai ser feito nesse veleiro pela primeira vez. Um veleiro que usa a força do vento, ou seja, uma energia limpa. E que acaba concluindo, então, esse processo, essa cadeia produtiva voltada pra sustentabilidade. É um processo todo que atende, traz benefícios pro meio ambiente, obviamente. Mas também acaba atendendo demandas de um mercado internacional cada vez mais exigente com questões ambientais. É a primeira vez que esse processo, então, vai ser feito aqui no porto de São Sebastião. De acordo com a companhia DOCAS, que é quem administra o porto aqui de São Sebastião, é um processo mais moroso, que exige mais cuidado, exige mais mão de obra também. E acaba tendo mais custo, mas, de um ponto de vista mais geral, esse custo geral que é, aliás, que é gerado, esse maior custo que é gerado por esse processo, um pouco mais cuidadoso, digamos assim, acaba, inclusive, também, agregando mais valor pra própria mercadoria, que já é uma mercadoria mais cuidadosa. Então, a previsão é que o processo de carregamento dessas sacas de café comece agora à tarde. Isso muito depende do tempo, porque, como eu disse, como é uma mercadoria que exige mais cuidado, se começar a chover, se ventar muito, existe um cuidado maior e pode ser que esse processo, então, seja atrasado em algumas horas. Primeiro, então, primeiro transporte, primeira exportação de café por um veleiro aqui em São Sebastião deve sair nos próximos dias, ainda essa semana, com o destino à França. Volto com vocês no estúdio. Muito legal, João. A gente sentiu aí, junto com você, caminhando aí pelo veleiro. Obrigado aí pela sensação que você trouxe aí pra gente. E legal, né? Iniciativa bacana. Obrigado pelas informações, porque tem todo um uso de óleo combustível dos navios, o impacto é grande pros oceanos, então, poder usar o próprio vento já ajuda. O João falou uma questão da... Fica... Ah, mas fica mais caro pra empresa. Mas as grandes empresas, aquelas que, pelo menos, têm responsabilidade social e ambiental, acabam compensando as emissões de algum jeito, então, vão investir de outro jeito. Então, essa conta começa a fechar também, já fazendo e estimulando todo esse processo, né? Então, é interessante. E o consumidor tem que levar isso em conta também, né? Na hora de adquirir algum produto.